Tá no pomo, cigano, essa hora Muito axé A lua iluminou o meu terreiro A lua iluminou o meu terreiro Dá licença pro cigano Que ele é pedicelo A lua iluminou o meu terreiro Dá licença pro cigano Que ele é pedicelo Hoje ali cê sabe pro cigano que ele é peixeiro Mas ele vem em sua carroça Sai do pote de ouro, já rodei bem e sua amada Mas ele vem em sua carroça Sai do pote de ouro, já rodei bem e sua amada Com castanhova e pandeiro O povo cigano vem montar que é peixeiro Com castanhova e o violino O povo cigano vem montar o seu destino A lua iluminou o meu terreiro A lua iluminou o meu terreiro Dá licença pro cigano que ele é peixeiro Mas ele vem em sua carroça Sai do pote de ouro, já rodei bem e sua amada Mas ele vem em sua carroça Sai do pote de ouro, já rodei bem e sua amada Com castanhova e pandeiro O povo cigano vem montar que é peixeiro Com castanhova e o violino O povo cigano vem montar o seu destino Novamente excaturatório Andpiarei Quintenhova Com castanhova eird indication Com castanhova e político A tenta do missionário Com castanhova e instino Eeveria o contrata do smoothMusic Com castanhova e potente Estemanhova e do Mystery